Você já ouviu falar em desvio produtivo do consumidor? É uma teoria nova que já fundamentou algumas decisões do STJ. Por exemplo, quando algo dá errado com um produto ou serviço e você precisa ligar várias vezes para a empresa para resolver. Haja paciência. O tempo que poderia ser usado no descanso, nos estudos ou até mesmo no lazer é desviado para a tentativa de solucionar um problema que você não criou. Pois saiba que essa peregrinação gera a obrigação de indenizar o consumidor. Não se trata de mero dissabor ou aborrecimento, mas sim um caso clássico de desvio produtivo do consumidor.